Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. Hoje, pessoal, a gente vai ter um vídeo um pouco diferente aqui no canal, tá? Vocês estão me pedindo aí pra voltar com o vídeo das obras, né? Realmente tem que voltar aí as obras no canal, porém essa semana aí tava na correria, tá? Muito trabalho aí, voltou ao normal os trabalhos aí, graças a Deus, né? E não deu tempo de gravar vídeo de obra novo pra vocês, tá? Porém, a gente fez um vídeo pra FG, né? Pra Construtora FG lá do Boreal Tower. Então eu vou deixar aqui na sequência esse vídeo que a gente fez essa semana lá na obra pra vocês assistirem aí. Então fica um pouco diferente, né? Vocês também conseguem ver aí como que é o nosso trabalho aqui pras construtoras, tá? Então acompanha aí agora o vídeo das obras, né? Do Boreal Tower desse mês aqui de maio aí de 2020, tá bom, pessoal? E na semana que vem a gente volta aí com a programação normal do canal aí. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto